Estamos no Terminal das Bandeiras, região sudoeste da capital. Nesses dias de calor, pra quem tem que pegar o busão, rapaz, é um sofrimento danado. Quente que só. E a gente pensa muito nos passageiros, né? Mas tem que pensar também em quem faz a viagem por completo. O motorista, que tá ali sentado do lado do motor, passando aí esse calorão danado. Eu tenho aqui em minhas mãos um termômetro que mede a temperatura ambiente. Nesse momento em que a gente fala aqui, pouco antes das 10 da manhã, na sombra, já faz, ó, 26 graus Celsius. E a gente vai conferir como que é a vida do motorista nesse calorão. Bora lá! Tá demais calor, né? Porque esse tempo, né, tem que beber bastante água, né? Hidratar bem. E a senhora vai pra onde? Vou pro centro. E esse calorão brabo? Tá brabo mesmo. Até no nosso setor, tá pegando fogo. Principalmente ontem, né? Então, bora lá! Vamos acompanhar aqui a viagem nessa linha que é a 403. Quantos anos de volante? Eu tô com 9 anos de transporte. E esse calorão danado aí? Como é que você tem feito pra se virar? Rapaz, tá muito quente, temperatura muito alta, humildade muito seca. Então, a gente tem que colocar uma toalhinha molhada no pescoço, passar no rosto. Porque a viagem, se ela for uma viagem muito longa, então tem esse quebra-vento aqui que ajuda bastante. A maioria da frota, a empresa já colocou esse quebra-vento, já pensando no benefício pra nós, entendeu? O pessoal que vai reclama do calor, mas o motorista acaba que ele passa mais calor. Acaba pegando bem mais, porque logo eles pegam, logo eles descem do destino deles, né? E o motorista, não. O motorista, ele tá aqui do começo ao fim. Então, aqui fica quente pra caramba, ó. Muito quente, muito quente. Aqui é o mesmo, aqui, ó. Ó. Eu tô suando pra caramba aqui. Ficar sentado aqui em cima do... da onde fica o motor. E pra vocês, isso aqui é rotineiro. Rotineiro. Tá quente ou não tá? Tá. Calorão? Calorão. Tá tomando água? Então tá bom. Tamo próximo aqui ao Praça A. E eu só vou até aqui. Eu não vou até o Terminal Praça da Bíblia, não, viu? Beleza. Rapaz, ó. Filma aqui, Sidney. Menino, véi. Tá quente, ó. Não aguentou o calor, não. Ó. Todo dia, menino. Ô, calorão brabo. Nesse momento, tá fazendo 30 graus Celsius. Só que a sensação térmica, aqui, ó, perto do motor, fechado aqui no ônibus, é maior. E, principalmente, aqui em Campinas, a temperatura é um pouco maior do que no restante da capital. A gente tem uma ilha de calor aqui nessa região. Solzão de rachar, menino. Pronto. Vamos encerrar o nosso itinerário aqui. Vou me despedir do meu amigo Reginaldo. Reginaldo, bom trabalho, viu? E parabéns. Obrigado. Bom trabalho pra vocês também. E que vocês acham um lugarzinho bem fresco pra passar o resto do dia. Tá até brilhando a testa dele, ó. Ó. Suor tá descendo. E que vocês acham um lugarzinho bem fresco pra passar o resto do dia.